Para de chorar, sou criança feia! Ai Yasmin, você dá tanto trabalho, já tô preocupada, o que que eu vou fazer com essa bebê à noite? Ai meu Deus, para de chorar, garotinha feia! Ah, o que que eu vou fazer? Será que ela come uma pera? Você comeu uma pera? Não, não, não come pera! Ah, o que que eu vou fazer com essa criança? Alcança! Ai meu Deus, já sei! Ah, meu Deus, tem cobras aqui nesse local! Cobra, cobra! Meu Deus, cala a boca sua garota feia! Ah, o que que eu vou fazer? Ai, eu preciso ir onde eu caio, então eu vou deixar ela bem aqui na lama. Fica aqui nessa lama! E ó, presta atenção hein! Não vai sair daí, garotinha, porque se você ficar nessa lama aí, se esfregando, você pode morrer afogada na lama! Eu vou lá onde eu caio! Olá, tudo bem com você? Eu estou muito bem, obrigada! Eu vim aqui fazer as minhas compras do mês! Hum, e como que está a Yasmin? Ah, Yasmin ficou em casa descansando, a mãe dela está trabalhando na padaria hein! Então eu vim aqui pegar umas coisas rapidinhas pra já voltar pra casa pra eu poder cuidar dela, porque você sabe, ficar cuidando de bebê e deixar eles sozinhos é um pouco perigoso! É verdade, é verdade! Então tá bom, boas compras! Ai, muito obrigada! Ai meu Deus, eu precisava muito de um carrinho de compras! Então deixa eu ver o que que eu vou levar! Hum, vou levar um azeite pra casa! Ai, eu vou levar um sorvetinho! Vou levar esse negocinho aqui pra Yasmin também! Deixa eu ver... Ai, eu acho que eu vou fazer uma papinha de banana pra ela, eu acho que ela vai amar! Vou levar uma cenourinha pra fazer uma sopinha pra ela, deixa eu ver... Ai, agora que eu lembrei, a Yasmin, ela gosta muito de uvinha, então eu vou levar uma uvinha e um moranguinho pra ela, pra poder ficar picadinha! Ela vai gostar, vai amar! Hum... Ai, a Ana gosta muito de torta, então eu vou levar duas tortas dessas, uma de morango e outra salgada! Deixa eu ver o que mais que eu vou pegar... Não, carnes, eu não vou pegar! Vamos ver, vou separar! Deixa eu ver o melzinho, vou levar o melzinho também, porque eu gosto! Ah, vou levar o danone dela! Ah, vou levar esse danoninho dela e o leitinho que não pode faltar! Ah, também vou levar o nescau... Acho que é isso! Pode pôr suas coisas aqui em cima do balcão, senhora! Ok! Hum, larali... Liraram... Essa tortinha, as frutinhas da Yasmin, prontinho! Pronto, deu 55 reais! Ok, deixa eu só embalar as minhas coisas, as minhas tortas, porque eu vou levar as coisas pra minha netinha! Ok, prontinho! Dá um beijo na sua nenetinha por mim! Ah, pode deixar, querida! Obrigada! Depois traz ela aqui pra gente poder conhecer ela pessoalmente! Ah, tá bom! Pode deixar! Tchau! Ok, agora que eu cheguei aqui em casa, deixa eu colocar essas compras aqui e eu vou lá ver a Yasmin, ver se a Yasmin acordou! Já tô até preocupada, gente! Demorei uma hora e meia nesse mercado! Ai, como eu demorei, né? Mas tudo bem, vamos lá! Yasmin, vovó já tá chegando! Yasmin, tchutiquinha da vovó! Ué? Yasmin? 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 Meu Deus! Cadê essa criança? Ai, meu Jesus Cristo! Meu Deus! Ai, eu preciso ligar pra Ana! Eu vou ter que ligar pra Ana! Será que a Ana veio aqui e pegou ela? Meu Deus, deixa eu pegar o celular aqui e vou tentar falar com a Ana! Alô, Ana? Oi, mamãe! Tudo bem? Ana, você pegou a Yasmin? Eu não, mamãe! Quê? Ai, meu Jesus Cristinho! Como não, filha? Eu acabei de chegar do mercado e ela não tá aqui, a Yasmin! Como assim, mamãe? O quê? Você tá de brincadeira, mamãe! Não é possível um negócio desse, sério! Eu tô ficando muito desesperada! Calma que eu vou falar com o meu chefe, eu tô indo pra casa agora! Chefe, chefe, eu preciso muito ir pra casa agora! O que foi que aconteceu? A minha bebê, a Yasmin, a minha mãe foi no mercado fazer compras e quando chegou em casa, a minha bebê não tava em casa! Como assim? Sua bebê sumiu? Sim, parece que minha filha sumiu! Eu já tô ficando muito preocupada! Não, corre para casa! Vai lá ver como é que tá ela, pra ver se ela tá, tipo, no quintal, em outro lugar, se alguém pegou ela! E depois nos avise, qualquer coisa a gente pode chamar a polícia! Tá bom, tá certo então! Muito obrigada! Tchau! De nada! Tchau! Mamãe, mamãe! O que que aconteceu? Me conta! Filha, eu preciso muito te falar uma coisa! Eu fui no mercado rapidinho comprar as frutinhas da Yasmin! E sabe o que aconteceu? Quando eu voltei, ela não estava aqui! Ai, mamãe! Eu não sei o que que pode estar acontecendo! Será que alguém raptou a minha bebê? Eu estou desesperada! O que será que aconteceu com minha filha? Eu vou ligar pro Caio, mamãe! Talvez ele tá com o Caio! Ela tá com o Caio! Alô, Caio? Oi! Caio, a Yasmin tá com você? Oi, quem tá falando? É a Ana! Oi, Ana! O que que você queria? Eu quero saber se a minha filha tá com você! Como assim? Como que tu me pergunta se a tua filha tá comigo? Quer dizer, a nossa filha... O que que tu quer? Não tá comigo, tá contigo! É porque assim, a minha mãe deixou ela em casa enquanto eu tava trabalhando E aí, o que que aconteceu? A bebê sumiu! O que? Você sumiu com a nossa filha? Eu não! A bebê sumiu! Entraram aqui dentro e eu tenho certeza que isso é coisa da sua irmã! Aquela fofoqueira! Olha, não julgue a minha irmã! Você não sabe se isso é verdade! Meu Deus, você sumiu com a menina! Eu não sumi com ela! Na verdade, roubaram ela! Eu tô indo agora na delegacia fazer um boletim de ocorrência! Tá bom, eu vou tentar ver aqui se eu posso conversar com a G pra ver se ela tá sabendo de alguma coisa! Ok! Meu Deus! O bebê sumiu! Onde será que a Yasmin está? Meu Deus do céu! Tomara que não tenha acontecido nada com ela! Quem será que entrou na casa da Ana pra poder pegar a bebê? Quem faria essa maldade? Deixa eu ligar aqui pra G e saber se ela tá sabendo de alguma coisa! Oi, G! Cadê você? Eu tô aqui! Tu tá onde? Eu tô aqui no lugar secreto! O que você quer? O bebê sumiu! A Yasmin sumiu! A mãe dela acabou de me ligar aqui! A Ana dizendo que o bebê não está lá! E eu com isso? Eu lá quero saber daquela bebecinha! Pois é! Ninguém sabe onde tá a bebê! Meu Deus do céu! Se alguém tiver sequestrado e feito igual maldade com aquele bebê eu não vou aguentar! Eu vou morrer junto! Você vai morrer nada! Você iria abandonar essa bebê! Então não fica preocupado não! Caio, eu volto pra casa semana que vem! Semana que vem? Olha, eu vou desligar aqui! Eu vou ter que ir junto com a Ana atrás da bebê! Tchau! Eu vou pegar o GPS e vou ver aonde que o GPS tá mostrando onde é que a G tá! Ainda bem que eu consigo saber aonde ela tá pelo celular dela! O GPS aqui mostra onde ela tá! Deixa eu ver aqui! Ué! A que falou que ela tá lá na floresta? Lá numa coisa de cabana? Ela disse que ia ficar uma semana fora? O que ela tá fazendo naquele lugar? Eu vou lá descobrir o que ela tá fazendo! Ué! O GPS mostrou que a G tá aqui bem próximo! O que ela tá fazendo aqui nesse local? O que será que ela tá fazendo aqui? O GPS diz que ela tá um pouco aqui na frente! Deixa eu ver! Cadê a G, meu Deus? O que que tá acontecendo aqui? O que que você tá fazendo aqui, maninho? Quem mandou você vir pra cá? Ainda bem que eu deixei esse GPS aqui no seu celular e apontou que você estava aqui na floresta! E olha só o que eu encontrei! Ah, cala a boca! Você não sabe de nada! Eu não sabia que a sua esposa, em vez de ficar cuidando dela lá da bebezinha, Ela tava era trabalhando? É lógico! Ela teve que trabalhar pra poder dar o alimento pra bebezinha! A bebezinha tinha que ficar em casa sendo cuidado pela avó dela! O que que você tá fazendo? Por que que você deixou a bebezinha aqui nesse negócio tudo sujo? Porque eu não gosto dela! Ela quer tomar conta de todo o seu dinheiro da mansão! Ela quer tomar conta de tudo! E eu não aceito isso! E eu vou ter essa bebezinha aqui, só vendo choro! Mas é lógico, olha só em que condições você deixou ela! Vem cá bebe, deixa eu pegar ela aqui na mão, meu Deus do céu! Ainda bem que eu consegui encontrar ela e encontrei você também! Eu não vou te perdoar! Não é mais pra você ir pra casa, mas eu não quero você mais lá em casa! Pode ir embora lá pra casa da mamãe! Eu não quero mais você ir lá comigo! O que? Eu não acredito que você vai deixar a sua irmã pra ficar cuidando de filho de outra pessoa! Essa bebezinha é sua! Olha, me esquece! Quase que você fez eu não cuidar da minha filha e você fez também eu perder meu casamento com a Ana! Se Deus quiser, ela vai me perdoar e a gente vai voltar de novo! Você não vai voltar pra ela, porque eu vou atrapalhar a vida de vocês pra sempre! E pode esperar! Eu não quero nem saber daquela Ana fofoqueira e traidora! Sabe o que que ela é? Uma traidora! Você que é traidora e pode ir embora da minha casa que eu não quero ver mais você por perto! Tchau! Hum, vá embora então! Hum, vou bom! Ana, 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 Ana! Ai, meu Deus! A minha bebê! Eu nem acredito! Onde que ela tava? Eu encontrei ela! Desculpa! Ai, meu Deus! Muito obrigada! Caio, me dá ela a minha bebê! Ai, meu Deus! A bebê! A mamãe é uma voz de brinqueza! Ainda bem que eu encontrei a Yasmin! Ela tava um pouco suja! A pessoa que pegou ela não tava cuidando dela muito bem! Mas quem que pegou ela? Eu posso saber quem pegou ela? Foi alguém que não queria que eu ficasse junto com a Ana e nem com a minha filha Yasmin! Então foi aquela sua irmã! Foi ela mesmo! Mas fazer o que? Ela é muito ciumenta! Ela queria ficar comigo e não queria que eu ficasse com ninguém! Hum, eu hein! Você sempre acreditou na sua irmã, Caio? Sempre, sempre! Você deixou sua família de lado pra acreditar na sua irmã! Hum! É verdade, Ana! Me perdoa! Filha, eu acho melhor você voltar pra sua casa, pra sua família! É melhor você voltar pro seu esposo! Mas mamãe! Você não viu! Ele abandonou eu e a filha dele pra acreditar naquela irmã fofoqueira dele! Como assim, mamãe? Você quer que eu volte pra uma pessoa que... Ah, imaginou que acreditou que eu tinha traído ele? Desculpa, Ana! Eu te amo! E eu amo também a Yasmin! Eu fui enganado! É, filha! Todas as pessoas merecem uma segunda chance! Perdoa seu esposo! Eu prometo que eu não vou deixar ninguém atrapalhar mais a gente! Eu te prometo de verdade! Ah, tá bom, Caio! Pela última vez! Eu vou te perdoar! Mas se você fizer uma coisa dessa de novo comigo, eu nunca mais volto pra você! Tá bom, obrigado! Eu te amo muito! Eu te amo muito, Yasmin! Oh, meu Deus! Mas é linda, minha filha! Meu Deus, Yasmin! Quase que eu ia te perdendo, minha filha! Ainda bem que eu consegui te achar! Ainda bem que agora eu vou conseguir! Vou trazer tanto você como a Ana lá pra casa! Eita, parece que ela fez cocô aqui! Eita! Ô, Ana! Cuida aqui da bebê! Ah, tá bom! Eu já vou dar banhozinho nela e trocar ela! E, pessoal, se você gostou da historinha, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e ativa o sininho das notificações! Um super, hiper, mega beijo! Tchau, tchau! Tchau, galerinha!